GALERINHA DO YOUTUBE, BELEZA? Tô aqui, segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, marcando mais uma história. Eita, comédia, rapaz. Ó, tentar subir esse topinho aí vazio, quem disse que sobe? Aqui sobe bem, tá? As casinhas lá em cima onde tá, olha. Aqui, quem que tá aqui, ó. Piscando o zoinho aí, ó. Com o alerta ligado. Deixou um espacinho aqui pra automóvel passar, que quase não passa caminhão aqui. Essa aqui é a famosa estrada de chão de São Pedro. Estrada de São Pedro. Aqui liga Tombos, Minas, a Pociúncula, Estado do Rio. Logo pra frente aí é a divisa. A divisa do Rio com Minas. Beleza? Rapaz, eu tentei umas quatro vezes. Tá vazia a carreta, tá com os eixos levantados. Levanta bem, é de invejar. Eu queria que o meu truque levantasse os eixos desse jeito, ó. Os não, o truque, né? Olha que coisa chique, ué. Aí levanta demais, hein? Beleza, galera? Vou dar uma subidinha até ali em cima, ali. Pra poder mostrar aonde que ele não tá vencendo. Mas antes de ir lá, que o sol tá muito quente, tá pra todo lado, eu vou mandar um abraço pra galera aí. Deixa eu filmar aqui a cara do 210 aí. Vamos lá, então. Leandro Souza, Guinchos, lá de Montenegro, Rio Grande do Sul, Teco, lá da firma Transpeleja, Belo Horizonte. Elias Ramos, Itapetininga, Luiz Salinas, Pará, Edson Medeiros, Valinhos, São Paulo, Lucas Prado, famoso Vitamina, Eldorado, Mato Grosso do Sul, William Rocha, Itaperuna. Eita, Piru, já passei hoje aí, carregado, hein? Geraldo Henrique, Guapó, Goiás, Mauri, Soldado Universal, Brasília, agora foi Mauri, agora foi direito, hein? Edson Medeiros, Valinhos, eu já falei já, né? Mas tô falando de novo, Valinhos, São Paulo. Hélio Antônio, Cristais do Sul, Minas Gerais. Gabriel Camargo, Tatuí, São Paulo. Carlos, do canal em Túlio Express, Rio de Janeiro. Edson Oliveira, Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço pra galera aí de Vila Velha, Vitória. Grande Vitória aí, beleza? Toinho Lopes, Teresina Piauí. Luiz Oshiro. E, rapaz, agora a língua aqui embolou um pouco, hein? Um abraço lá pra turma do Japão aí, ó. Olha os inscritos lá do Japão aí. João Américon, Vargem Grande do Sul. Renan Quasque. Papanduva. Santa Catarina. Hernandes Alves. Maraujo. 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 Ceará. Moraujo. Ceará. Beleza? Anotação aí hoje cedo, antes de eu fazer o carregamento, eu anotei. Beleza? E vou subir ele agora ali, pra poder focar lá aonde que deu a encrenca. Rapaz, eu tô com sede. A água da garrafa ali, tá pegando fogo. Tá feia a coisa, hein? Vamos dar uma subidinha até ali em cima ali, mas que, ó, sobe, hein? Aqui, ó. Começou patinado aqui, já, aqui, ó. Começou patinado aqui. Aí, embalou um pouquinho. E vai ciscando. O ruim que... Tá bom que é mais é um cascalinho fininho, né? O ruim quando pega umas pedras grandes, assim, aqui, ó. Firma só nela. Ah, meu Deus. Aí, pedaço de pneu vai embora. E dá até dó. Quando arranca pedaço de pneu. Vamos ver. Aí, ó. Saiu mexendo aqui com as pedras aqui. Eu desci com a viagem de areia. Com 25 metros de areia. Lá embaixo, no depósito de um colega ali. Só que eu acho que carreta nunca veio aqui, não. Aí, olha. Como é que sai mexendo com as pedras tudo, ó. Aí, o que que acontece? Pra descer, filé. É cinco eixos pra frear, né? Freio motor ligado. Desci devagarzinho. Desci de boa. Mas pra subir agora... Aqui subiu bem. Onde que tem essas pedrinhas mais grossas. Ali em cima, ali... Ali termina de virar, ó. Pra pegar a baixada. Ali... Ali é aquele... Solobrita, né? Aquele material fininho de pedreira. Aí não vai, não. Aqui, ó. Até aqui, ó. Não passa daqui. Não passa daqui. Parece que quando a carreta tupê aqui pro lado dessas pedras aqui afora... Aqui, ó. O lugar mais longe que eu vim foi aqui, ó. Aí, ó. Até aqui, ó. Aí aqui já... Já pega a baixadinha, já, ó. Já pega a baixadinha e logo ali na frente já tem o calçamento, já. Que é filé. Ali, tá vendo? Esse pedacinho aqui que tá difícil de romper, ó. Esse trechinho daqui. É, gente. Cansa, hein? Cansa. Não tô acostumado a pedalar. Não tô acostumado a correr. Jogar bola. É cansativo. Aí, olha. Buraqueira. Mas beleza. Pro Renan. Mandar um abraço e agradecer ele que já foi... Atrás de uma máquina ali, um trator pra vir aqui me puxar. Eu já ando armado, né? Eu já tenho um cabo de aço lá dentro da gaveta, né? O Alfa tem um gancho, né? O Alfa tem o famoso gancho. E vamos aguardar aí, ó. O trator chegar aí. Eu não sei se eu vou conseguir dar seguimento o vídeo aí puxando aí. Eu vou ver se eu peço o Renan pra filmar. Enquanto o trator me puxa aí. Beleza? Tá, mano, chuva. Se chover, lascou. Se chover, lascou. Eu queria falar que... Aqui já tomamos, já as casinhas ali já é de... É de Tombos, já. Daqui ali no início da cidade ali é... Trezentos metros. Trezentos metros já estou dentro da rua, já. Dentro da famosa Tombos. E o 210 está ali no aguardo, ali, ó. Logo atrás aqui, pra aquele lado ali, daquela pedra ali, ó. Tem a famosa Cachoeira de Tombos. É... Do Rio Carangola. Uma cachoeira muito bonita. Mas é uma cachoeira que tem uma usina hidrelétrica. Não é apropriada pra tomar banho. Muito perigoso. A queda d'água muito alta. Nada a ver tomar banho ali. Ele é só paisagem. Entendeu? Não recomendo ninguém entrar nessa água da usina ali, não. Porque ali o... As quedas ali é feia. Ali o trem ali é esquisito, hein. Ali é só paisagem. Bonita demais. Inclusive, tem um vídeo meu lá atrás, lá. Eu não sei se tá escrito Cachoeira de Tombos. Alguma coisa assim. É, levando as crianças pra passear na Cachoeira de Tombos. Alguma coisa assim. Tem um vídeo lá atrás, lá. Se alguém quiser... Algum inscrito aí quiser lá, acompanhar lá. O meu canal aí, acha aí o vídeo lá. Beleza? E eu e os dois pequenininhos. Eu vou fechar o vídeo aqui. E eu vou ver se eu consigo... Dar continuidade aí daqui a pouco, assim. Que chegar o socorro. Beleza? Um abraço. Voltei com o vídeo. Uma retinha veio, mas ela vai tentar empurrar na caçamba ao invés de puxar. Porque o menino ficou com medo dela patinar aqui e voltar e bater no caminhão. Entendeu? Que a gente já viu até um caso que ia ser na internet já. Né? Vou colocar uma primeirinha aqui, hein. Devagarzinho pra nós ir junto. Tá indo, hein. Vagazinho tá indo, ó. Vagazinho tá indo, ó. Vagazinho tá indo, ó. Vagazinho tá indo, ó. Nem parou, hein.